Porque uma casa precisa de uma boa cozinha e você com uma boa cozinha, bem planejada, bem construída, bem pensada. Nossa, faz loucuras, não faz? Demais. Funcional como essa, principalmente. A Composite, pra mim, é a rainha das cozinhas. Porque faz uma cozinha assim, só usa os melhores materiais que existem no mundo. Então, em corridiças, dobradiças... Corridiças, laminatos, aramatos, coisas importantes da Itália. E com ideias, além de ideias muito, extremamente funcionais, bonitas, todas com muito design. E aquelas coisas... Por exemplo, eu tenho paixão por isso aqui, olha. Esse fogão aqui e esse gavetão pra você colocar panela. É óbvio que a panela tem que estar aqui. Por que a gente tem que continuar baixando pra pegar panela? Não é verdade, Rodolfo? São pequenas coisas, mas que transformam uma cozinha num grande delírio, num grande prazer pra você. Vem cá, vem ver essa daqui. Tem vários modelos, né? São infinitos modelos. E o ideal é você trazer as medidas. E aí, Rodolfo, você faz... Outras das medidas, os nossos vendedores vão até o local medir. Maravilha! Uma cozinha como essa que você tá vendo. Então, ela está em... E o material. Eu tô fazendo a promoção de aniversário, 7 mil reais, 10 pagamentos, 700 reais. Isso que é legal. Como é promoção de aniversário, tudo em 10 pagamentos e ainda assim vai te dar desconto. Por exemplo, deixa eu passar aqui na frente, hein? Olha, isso aqui é um armário de canto. Olha que maravilha! Isso é que eu chamo de funcionalidade, gente. Quer dizer, se ocupou tudo, não quebra as costas pra ir lá buscar, né? Fechou? Olha que maravilha! Outro armário, tem vários, né? Tem alguns aramás que são sensacionais. Esse aqui... Não, eu errei. Tá aqui, é esse aqui. Olha, dá o máximo isso, gente. Olha que coisa gostosa. E que cabe de coisa. Então, por aí vai, repetindo, 7 mil, essa cozinha inteira deve estar sem acessórios, né? Menos acessórios, né? Menos acessórios. Assim, eu tô gostosa pra ir com essas coisas boas, tá? Aqui é um outro exemplo de cozinha. Olha, a Composite é assim. Ela quer que você venha até aqui, vem e namora. Porque é uma coisa assim de amor à primeira vista. É uma coisa de paixão. Você vai olhar o que eles fazem e vai falar, porque é exatamente isso que eu queria. Agora, repetindo, hein? Dez pagamentos e ainda assim tem um bom desconto. Vem, dê um, dá um choradinho, você vai levar a cozinha que sempre sonhou. E a gente pobre qualquer proposta dentro dessa condição de acabamento. Maravilha, é uma cozinha de sonho. Olha, Avenida Rebouças 3215, em Pinheiros, 813-5664. Avenida Ibirapuera, 2762, 240-4329. Rua Teodoro Sampaio, 1.400, em Casa Móvel, 212-1066. Na Teodoro Sampaio também, 1.819, 3064-4573. Jurubatuba, 509, em São Bernardo, 452-5684. E Rua da Saúde, 133434-22921. Jumiaíra. Tá certo? Certo. Cinco anos de garantia? Cinco anos de garantia. E aquela cozinha que você tem sempre sonho. Aí, irmão, onde você está. Tchau, tchau.